Ainda há 200 vagas disponíveis para o curso de reabilitação do paciente com condições pós-covid que está com as inscrições abertas até 2 de maio. Voltada para profissionais de saúde, a capacitação gratuita tem carga horária de 45 horas e ocorre por meio da plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde Unasus no link acesso.unasus.gov.br. No total, foram ofertadas 10 mil vagas. O objetivo é capacitar profissionais de nível superior que atuam com reabilitação em hospitais, ambulatórios e domicílios. O conteúdo é voltado para médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais e profissionais das equipes da atenção primária à saúde. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.